O governo federal levou suprimentos e atendimento médico aos polos bases de Campinópolis e São Marcos, do Distrito Sanitário Especial Indígena Chavante. Profissionais de saúde da SESAI, das Forças Armadas e do governo do Mato Grosso montaram uma grande estrutura para atender a população indígena. A ação reforça o trabalho de campo da equipe do DICEI no combate à Covid-19. Agora a missão interministerial segue para a segunda fase no polo base de Maranhão Acesse do DICEI Chavante.